Olá, tudo bom meu amigo, minha amiga? Prazer, me chamo Fabiano Rodrigo, sou de Curitiba, Paraná. Sou aluno da escola Play Dog. Quero agradecer a escola pelo apoio que tem me dado, o suporte que tem me dado. O nosso professor Marcelo Carneiro que tem sanado muito minhas dúvidas, muito obrigado. E fica aí a dica pra você que quer se tornar um adestrador ou treinar seu pet em casa. Faça como eu, venha pra escola, escola Play Dog. Abraço!